O que bebe 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 E o bem e a terra pura E com a dor e a terra rima E com a dor e a terra rima E com a dor e a terra vende E o bem e a terra pura E com a dor e a terra rima 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 Eu vou cantar para a novia Eu vou bailar para a novia Eu vou domar o que ti E para ela Eu vou cantar para a novia Eu vou bailar para a novia Eu vou domar o que ti E para ela Eu vou cantar para a novia Eu vou bailar para a novia Eu vou domar o que ti E para ela Que baile esa chica Que baile mi salsa Que baile esa chica Que bien se lo pasa Que baile esa chica Que baile mi salsa Me mais à shJA porque é que se nos pasa Vem que enemy deivá-lo Vem que enemy deivá-lo Vem que enemy deivá-lo Se nos mocha de mamá Se nos mocha Se nos mocha de mamá E se te quita no malo Si nos mocha de mamá Se te quita no malo Si nos mocha de mamá E se te quita o malo, se não pode acabar E se te quita o malo Que baile essa chica, que baile mi sasão Que baile essa chica, que bien se lo passa Que baile essa chica, que baile mi sasão Que baile essa chica, que bien se lo passa Que baile essa chica, que baile esse show